Please, please, join with me. Que eu estou tão distante e já não sei cantar Aquelas meigas canções lá do meu lugar. Eu não sei, não sei onde vou parar Eu só sei viver bem feliz Só no meu lugar Eu não sei, não sei onde vou parar Eu só sei viver bem feliz Só no meu lugar Do dia trabalho como escravo À noite gosto cantar Morena, tenhas a pena Venhas comigo pra namorar Morena, tenhas a pena Venhas comigo pra namorar Adi-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-l